Música BTLEP destaca equipa técnico e rode controlo bem matancira no nele comunidade de la beleconsumo BEMEREC Daudão neserente hussi BTLEP orienta ona equipa técnico balum rode controlo bem matancira e adililaran no nele evita comunidade de consumo BEMEREC e a tempo udan tambaba ingira a tempo udan befoer sempre tamaba bem matan Itenia bem matan e doc, cada vez Itenia operador se ne ane san doc o cifate neva, mudan se era antes na sese de se optou neva, parece que ela befoer tamana tamam aima coi inha dalans, cada vez ira tarde, tá cantando nema, cada vez mozo vai aí tenia, ben acera Eita segura, eita segura, eita orienta ona vai tenha técnico para todos quando a neção udan, começa a udan, nasa idona Eita precisa ter que, atenção, ela bebe se que neva, atonei para conundan botmai BEMEREC eita tem que tacar para la beleitambai e tem sistema, e nem a kita orienta vai tenha equipa técnico sira, para atonei a fornece befoer vai rea e tenha comandade Agora, itenia be, silo que ne beita a fornece maganese con a bapé perfursão Perforção se ne be ane san e dilara, e dani ane san, be cap, vai e tenia be sistema se ne be mai uzi Be for san e k, be, e dani be, ala, lixe tratamento Quando BEMEREC, automaticamente, ita tem que fornecemos be, dani be ane san, mai uzi perfursão E ne magmaiba e ne betel e eta halo, mas que sistema ne ita sidog meliora hotu mmt ata espera que atakita fornece la fatimbe, dani be diak maite inecuzmune Be tanqui hirimre nebe simu bemosu se bematan makhanesan, manlewana, bayru pite, becora, maloa, no dare Nebe durante ne fornece beba comunidade sir nebe heila ja parte leste no oeste Felicia Fonseca Lamberto da Silva Giamen